Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e a minha dica de hoje é nunca reclamem do trânsito. Não tem nada mais inconveniente que você estar no ambiente que a outra pessoa está reclamando, não está satisfeita, está enchendo o saco. Então, o que acontece? Alguns motoristas Ubers têm problema na cabeça e quando o passageiro está no carro ali 5, 6 horas da tarde, eles ficam reclamando que o trânsito está ruim, que o trânsito isso, que o trânsito aquilo, não sei o que, que a Uber paga muito pouco e outras coisas. Não só reclamar do trânsito, reclamações em geral que o passageiro não pode fazer nada ou não tem nada a ver com isso. Pô, imagine, o cara já trabalhou o dia inteiro, está querendo ir para casa, descansar, relaxar, ou acordou cedo, está indo trabalhar, está naquele estresse, ou está indo para a balada relaxar tudo e pega um motorista chato que fica reclamando o trânsito, reclamando que a Uber paga pouco, reclamando disso, reclamando aquilo. Bicho, se tu não gosta de dirigir no trânsito, não sai no horário que tem trânsito. Todo mundo sabe o horário que tem trânsito na cidade. Pô, aqui em Curitiba tem trânsito das 7 da manhã até umas 9 e depois vai ter trânsito de volta das 5 e meia até umas 7 e meia da tarde. Se tu não gosta de dirigir no trânsito, não sai nesses horários, bicho. Não fica reclamando os passageiros, não são obrigados a ouvir você reclamar da sua vida. Então, Piazada, é isso aí. A gente escolheu ser motorista Uber, seja por opção, seja por falta de opção. Então vamos fazer isso felizes e de bom grado e não vamos passar para o nosso passageiro. Isso pode refletir mal nas nossas avaliações. Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês? Aquele recadinho de sempre. Está gostando do vídeo? Deixa o like. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Quer falar comigo em qualquer coisa? Escreve aí um comentário. Se quiser falar comigo, tem minha página lá no Facebook. Você pode mandar alguma mensagem privada, alguma outra coisa que você queira perguntar. Quer ser motorista Uber, entregador Uber Eats, é o primeiro link aí. Quer ser motorista 99 Pop, tem o link aí embaixo. Se precisando de qualquer outra coisa, me fale aí, Piazada. Menos dinheiro. Dinheiro eu não tenho. Beleza? Valeu, tudo de bom para vocês. Tchau.